Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto e servidores públicos com inscrição no PASEP Final 1 já podem sacar o abono salarial referente a 2017. O recurso já está disponível a partir desta quinta-feira até o dia 18 de junho de 2019. O pagamento do abono do PIS PASEP no base 2017 começou no dia 26 de julho. A liberação do dinheiro para os trabalhadores é feita de acordo com o mês de nascimento ou número final da inscrição. Conforme o calendário de pagamento, os inscritos no PIS que nasceram de julho até dezembro recebem o benefício ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão recurso disponível para o saque no ano que vem. No caso do PASEP, os servidores com inscrição final 0 a 4 recebem os recursos este ano e de 5 a 9 apenas ano que vem. Em qualquer situação, o dinheiro ficará à disposição do trabalhador até o dia 28 de junho de 2019, prazo final para o recebimento. Legenda por Sônia Ruberti